Cara, como ele mesmo passou pra gente, né, que esse processo vai vir ao natural, né, o que ele busca e o que ele espera da gente. E a gente tá tendo bastante vídeo, sim, muito treino também no campo, muita repetição, porque ele mesmo falou, pra chegar à perfeição é muito complicado, mas a gente pode estar próximo a ela, né, então é muita repetição, muito treinamento. E a gente tá se entregando, tá se doando, e pra mim o que fica de positivo foi após o apito final ali, né, o nosso torcedor nos aplaudiu. A gente queria a vitória, eles também, mas isso demonstra que teve uma conexão, que eles viram que a gente se entregou bastante, e como eu falei, faltou o detalhezinho de fazer o segundo gol. Pra não jogar tudo na Copa Sul-Americana, né, toda a esperança de Copa Libertadores, dá pra dizer que esgotou a cota de tropeço do Cruzeiro pra pensar num G6 da Série A, ô, Matheus? Com certeza, como eu falei, o nosso desejo, a gente entrou em campo pra isso, né, desde o início buscando o gol, buscando a vitória, porque a Sul-Americana, a gente tem o desejo de conquistá-la, né, mas ainda não conquistamos, então, como eu tinha falado, eu posso libertar, a gente não vai deixar de lado brasileiro, a gente vai lutar como lutamos hoje, e quinta-feira nós vamos encarar como mais uma decisão. Com certeza, ele já tá me cobrando bastante essa intensidade, ele fala que eu tenho que estar participando do jogo, que a bola tem que estar no meu pé, fazer o jogo andar, e sobre a questão física, é cada vez mais me cuidar, né, já me cuido bastante, isso foi uma coisa que eu aprendi bastante lá no futebol europeu, que a recuperação, o descanso, o sono, ele é muito importante, então agora é cada vez mais estar descansado, pra quando tiver ele dentro de campo, é 100%.